Música Por incrível que pareça, muitas pessoas ao pagar ao menos o valor mínimo da fatura do cartão de crédito acreditam que não tem que pagar juros, o que não é correto. Vou passar para vocês hoje como funcionam os juros do cartão de crédito. Fique atento e evite problemas. Vamos tomar como base o caso de uma pessoa que possui saldo devedor de R$ 1.500 e cujo cartão cobra juros rotativos de 10% ao mês. Caso opte por efetuar apenas o pagamento do mínimo, esta pessoa terá que desembolsar cerca de R$ 300, cerca de 20% do total da fatura. Neste caso, o saldo da fatura que teria de ser financiado, por não ter sido pago, vai ser de R$ 1.200. Este valor vai ser crescido dos encargos pelo atraso no pagamento da dívida financiada, além de juros rotativos e ainda a multa por atraso e os juros de mora. Calculando os respectivos valores, teremos aproximadamente R$ 160, R$ 120 de juros rotativos, R$ 24 de multa por atraso e R$ 12 por juros de mora, aproximadamente. No mês seguinte, portanto, a sua dívida que era R$ 1.200, passará a ser de R$ 1.360. E o que, se não for possível quitar a fatura inteira, vai ser acrescido de mais valores. E no caso do próximo mês, você não conseguir pagar o valor total da fatura novamente e pagar novamente o mínimo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, vale lembrar que no crédito rotativo, você paga o IOF, a alíquota diária, de 0,0082%, e um IOF de 0,38% sobre o valor total da operação, independente do prazo. Então, qual a solução para resolver esse problema? Primeiro, evite pagar o mínimo da fatura e não acumular dívidas. Se isso não for possível, pense até mesmo em tomar medidas mais drásticas, como, por exemplo, quebrar o cartão de crédito para evitar novos gastos. É uma boa dica. Procure o banco emissor e tente renegociar essas dívidas para acertar a sua situação. E, finalmente, não esqueça da máxima, que certamente sempre será a melhor dica para evitar o descontrole financeiro. Não gaste mais do que você ganha e poupe pelo menos 10% do seu salário, visando, assim, constituir uma reserva financeira para emergência. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E, como sempre digo, vamos em frente.